Fala, povão! Rapaz, vamos ver aqui... Na lista lá de missões, só tá... Só tá faltando duas missões, né? Mas sabemos que existe uma terceira que só vai surgir quando a gente passar o parque. Então, vamos lá para o parquinho. É... Security de Biometal. Deixa eu ver... Área H. Sim. É aqui. Muito bem. Ao passar o parque, nós vamos fazer uma das piores coisas desse jogo, que é voltar pelo próprio parque para ir para a área L. Aí no próximo vídeo, a gente passa a parte da escavação. Vamos lá que nós já vamos ter muito caminho para andar nesse vídeo aqui. Deixa eu ver... Floresta, né? Agora nós vamos pegar a parte de cima do... da parte da floresta aqui. Porque nós não subimos lá nenhuma vez, porque é inútil subir lá. Só agora que realmente vamos ter que subir. muito bem. Já pegamos tudo o que tem aqui, né? Ah, tem um cristal ali em cima, mas... Eita! Eu ouvi o... Eu ouvi a energia enchendo. O tanque E é beleza, mas... Espera um pouco. Vamos voltar aqui rapidão. Aquele tubo de energia que tem lá em cima voltou, será? Cadê o modelo... Cadê o modelo H? O modelo que voa. Esse tubo de energia não é um tubo que enche tudo, né? Ele é só um tubo grande Muito bem Aqui não tem nada, não? Podia aparecer um tubo de energia aí Depois que você já deu o load, né? Ah, lá na cidade Na entrada da cidade tem um Tem um tubo gigante lá pra encher toda a energia, né? Ah, deixa pra lá Deixa pra lá Vamos ver se a gente consegue passar essas fases aqui do jeito que tá Ó, vai ter bastante Ah, tem um tubo gigante lá dentro daquela fase A fase do parque tem um tubo gigante pra encher Encher tanque Muito bem Vocês viraram um tubo de energia maior que vocês Mas tudo bem Tem inimigo que nasceu pra ser chato Não foi grande coisa Muito bem Tá, foi aqui que a Ail perdeu a mãe dela, né? Ela tá meio... Meio chocada de ter que voltar nesse lugar O engraçado é que tá tudo funcionando, né? Sem pessoas E esse aqui provavelmente é um dos cenários que a maior quantidade de easter egg que tem nesse jogo Tiveram que fazer um cenário de parque de diversões? Tá, enchi um tanque Ó o primeiro chefe do... Ó o primeiro chefe do Mega Man Zero ali, ó Não só o primeiro chefe, como o veículo de transporte do Arpo Ia, né? O que ele tava fazendo ali, cara? Mas, é As teorias... As teorias dizem que ele foi destruído ali Tentando proteger as pessoas num ataque de 10 anos atrás, né? Tá entendido Mas, na verdade, é só easter egg, né, pessoal? Vamos falar a verdade Peraí Peraí O segundo tanque já tá enchendo? Sim Então vamos... Beleza Vamos devolver uma energia boa aqui pra ele Vai ter que ser rápido Aê Pra escapar desse bicho aí Ah, tem um chip ali, saiu Eu acertei alguma coisa, nem pressão minha Ah, se você acertar a lâmpada sai Nossa, eu não lembrava disso Eu já tinha visto, mas não lembrava Que isso aí é uma... É uma fumaça Como se fosse o gênio da lâmpada Só que... É o gênio metal Rapaz, tem muito easter egg nessa fase mesmo Por que esse metal tem o olho todo preto? Não que não seja mais legal, né? Rapaz, ele por cima com o modelo L vai ser um desafio O gênio metal O gênio metal Ai caramba Isso, perfeito É um tubinho de vida, mas ele sumiu Ih, rapaz Subchefe E parabéns por esse metal ter pulado de tão longe pra vir aqui pegar a gente Olha Olha, como eu não estou usando a habilidade certa contra ele Então ele está tendo reações diferentes do que eu estou acostumado É, desperdiciou um monte de energia Eu segurei pra cima Só que eu acho que não tinha mais energia pra soltar o... Pra soltar o Doragon Agora a Eil vai ficar meio bravinha Com pressa A pessoa vai pedir pra ela ficar com calma E ela vai contar, né? Que foi aqui que ela perdeu a mãe dela E ela nunca citou o irmão O que significa que você só está escolhendo o gênero do seu personagem aqui, né? A história vai ser a mesma E aqui está A entrada da área L Que nós só vamos ter acesso quando passar essa fase aqui O que? Vamos esperar a balinha? Eu pego a balinha, mas nunca uso Tomara que não demore demais Saiber Elf? Outro Saiber Elf? Acaba com... Não, quando eles falaram que iam fazer um cenário de parquinho Eles capricharam, hein? Ah, um parquinho de diversões com brinquedos e tudo mais? Nós já temos todos os brinquedos que podemos colocar nesse parquinho, cara Acho que pode ser em qualquer uma dessas máquinas que vai ter a balinha, né? Vai demorar um pouco para vir a balinha, rapaz Só mais uma Não, mas se não vier, vamos embora Vamos embora Ah, aquela explosão pega eu e não pega os inimigos? Bom saber Bom saber Bom saber Eu estou com os dois tanques cheios Olha, os dois tanques estão quase cheios Então nós vamos enfrentar o chefão E na volta, se a gente tiver tido que usar um tanque A gente completa ele nesse lugar Muito bem Ah, sacanagem Inchamos o tanque É, esses robôs eu vou atirar se eu atacar antes, né? Ah, esse lugar, rapaz O problema são esses mosquitos Cara, eu realmente vou ter que dar um pulo aqui Onde é que estão os outros? Ah, aqui, aqui Se você passar com muito cuidado Não chega a ser um problema, não Oh, eu ouvi o mosquito Ah, já fugiu Eu dei esse lugar, cara Muito bem Esse aí é o Esse aí é o É o que recebeu Recebeu um dos biometals e fugiu Não queria obedecer o serpente Esse não merece respeito nem dos vilões Não, não é? O que é isso? Que sacanagem, o dragão fez uma volta inacreditável, nem para nada. Nossa, péssima hora para soltar. Oh, que sorte! Nossa! Fica meio difícil de acertar aí mesmo. Olha, que palhaço! Rapaz, sacaneou bonito agora, ele não parou na parede, ele não travou para jogar pedra, ele ficou só batendo. Se ele atacasse assim sempre ia ser um problema para vencer. Modelo Ninja. Como foi que a Ciel conseguiu os dados do Phantom, se o Phantom estava lá no Cyber Espaço? Hum, excelente pergunta. Muito bem. Agora você escolhe, você pode voltar por esse caminho que eu vi, ou você pode fazer a volta por esse caminho aqui, sair lá embaixo e entrar pelo parque de novo, pela entrada principal do parque outra vez. O caminho fica bem maior, mas ao mesmo tempo fica mais seguro. Por aqui é mais rápido e mais perigoso. Conseguimos o cartão púrpura. Agora vai aparecer o Protect the Lab. Proteja o Laboratório da Área L. Fase Infernal. Rapaz, se essa fase fosse Fase Ex-Dusion desse jogo, eu entenderia. Que problema essa fase. Cara, eu estou indo com o pior modelo possível, que eu não tenho nem como atirar nos inimigos. Agora é... Seja o que Deus quiser aqui, velho. Ai, quase que me matei. Nossa, os mosquitos desistem depois de um tempo. Vamos ter que esperar o dirigível ou o Zeppelin fazer a volta aqui. Tem lugarzinho que dá para subir ali embaixo, né? Ah, quase. Ah, eu vou acabar. Eu vou acabar. Eu enchi. Enchi o tanque antes de chegar naquele lugar. Ai. Cara, eu achei que o chão ia estar um pouco mais longe. E pior que nesse momento nós realmente precisamos de energia de arma também, né? Vamos entrar aqui, mas não preencher o tanque aqui, não precisa mais. Vamos pegar o modelo humano. Vamos fazer energia para arma. Beleza. Vamos pegar. Vamos pegar um cavaleiro. Aí foi, hein? Acho que há um cavaleiro. Tá, mas... Trouxou. Parece um cavaleiro. Caramba, eu tomei um tiro na nuca para conseguir pegar a balinha. Foi necessário um tiro na nuca para poder pegar ela. Esse cenário é muito louco, todo o teto do laboratório está destruído, entrando luz lá em cima. Pena que seja só um Sprite que a gente está vendo ali. Pelo menos essa lança atacando várias vezes seguindo, isso facilita um pouco. Olha, ainda saiu o Missile. Cara, só da explosão da bomba que eles jogam em você, fazer os efeitos sonoros dos super amigos da década de 80, eu já ganhei meu respeito. Provavelmente, olha, olha, você não gruda nesse tambor. Esse tambor literalmente está aqui como obstáculo. Acabou que eu provavelmente achou que a gente não ia perceber, né, cara? Os caras acham que as pessoas param de jogar videogame depois de um tempo. Ah, ninguém vai perceber. O pessoal daquela época lá não joga mais. A última etapa que é o problema, né? Agora vai começar os raios que invertem seu controle e não vai ter como eu escapar, porque eu não tenho como atirar neles. Olha só. Agora eu estou sem tiros. Tá, o controle voltou ao normal. Beleza. E claro, é nessa fase maldita que está aquela missão. Aquela missão absurda para você conseguir o último tanque E do jogo. Sai fora, velho. Você não só fica com o controle invertido, como você fica sem o dash. Ó, não tem dash. Tá, agora voltou. Cuidado. Tem os morcegos genéricos aqui, né? Será que um deles podia dar aquele bug que aconteceu? Cara, que cenário é esse, cara? Será que esse cenário de fundo me lembra? Esse cenário de fundo me lembra quando você vence o Bess na luta na segunda fase do castelo, a fase da tartaruga no Mega Man 7. Você passa por um lugar que lembra um pouquinho, sim. Esse cenário lembra um pouco aquele, entende? Só que lá não tem essa luz no fundo aí, ó. A poluição está tão forte, meu amigo, que a luz do sol está forçando para passar um pouco. Estou morrendo já aqui, rapaz. E aí, quase que eu morri. Olha isso, ó. Tá, esse aqui me deixa sentido, né? Não! Morto por um morcego. Eu achei que o morcego ia me matar na hora, cara. Tem uma vida aqui, né? É bom a gente recuperar essa vida. Ui! Ah, deixa eu tacar de novo. Nossa, foi muito em cima. O problema é esse nissilzinho que pega no meio, porque é esse aí que vai te derrubar lá no pulo. Rapaz, como é que esse laboratório ainda está em pé, velho? Até bem que dá para recuperar essa vida. Meio arriscado, mas dá para recuperar. Quantas vezes eu tenho? Uma, cara. Vai, vai ficar morrendo. Não! Oi, caramba. Oi, é só. Ah, ele nem ia me pegar. Agora acho que vai. Não? Volta! Estou esperando voltar o... Cuidado! É, esse... Esse missilzinho que vem pelo menos... Eu odeio essa fase, cara. Aquelas fases que te matam por qualquer deslize, velho. Caramba. Rapaz, essa fase aqui é nível dificuldade nintendinho, cara. Só que com jogabilidade boa, porque lá no nintendinho eles ainda somam... Eles somam dificuldade ridícula com jogabilidade ruim. Olha, essa vida aqui ficou no 0x0, porque eu tinha acabado de pegar outra. Cara, eles botaram aquela vida escondida ali. Eles botaram aquela vida escondida ali só para isso. Para você... Para você ficar se arriscando ali toda hora para não dar game over. Se ele for por cima, o tiro não vai pegar. Aí. Rapaz, haja paciência nessa fase. Olha. Não tem como piorar, né? Aí um dos mísseis cai... Ele cai soltando tiro para os lados. Espera, recuperar. Beleza. Cara, mas é para pular ali embaixo? Olha. E eu não tenho como atacar. Por enquanto, mas daqui a pouco... Se caísse um míssel aqui, eu estava morto. Se caísse um míssel ali, já era game over. Game over não, né? Se bem que esse jogo diz que é game over quando você perde vida. Aqui é a parte final, rapaz. Aqui é a parte onde os mísseis caem aos trilhões. Vai pular adiantado para você ver ali. Pula adiantado para você ver o que vai acontecer. Você teria para escapar, né? Você ia cair num espinho transparente, né? Que tomou um míssel na lata. O único chefe gigante da série Mega Man que eu gosto de enfrentar. Os outros são todos chatos, cara. O cara é um chefe que explode o cenário para tentar te matar. É realmente... Propor que realmente está afim de matar você, cara. Qual é o ponto fraco dele? Ah, o ponto fraco, assim. Eu não posso acertar o peito dele, né? Tomito, quero! Me enganar com a mussulidade da série Mega Man que eu acertei! Mas eu não posso alcançar o peito dele. Não posso alcançar o peito dele, né? Se bem que a mussulidade da série Mega Man. Acertei. Deve ter algo a usar. O que eu acertei? Qual é o que eu acertei? Quer ser um peito dele? Agora você já está atento. Não pode alcançar o peito dele? Aí eu acertei. Olha que ladrão. Caramba, ela fica na parte de cima do cenário? Fica meio difícil de se aceitar agora, hein? Ai, não dá a bater. Muito bem. Difícil vencer. Eu teria que ficar soltando aquelas plataformas de gelo na cabeça dele, né? Para não causar dano no peito. Engraçado, se você causar dano no peito, você danifica o Biometal. Mas se você matar ele com um golpe de espada na cabeça, você parte o peito dele no meio e o jogo não considera que você afetou o Biometal. Era para você ter destruído o Biometal. Muito bem. Agora vamos voltar. Deixa eu me lembrar aqui. Onde nós podemos voltar para pegar itens? Mas dá para a gente voltar na fase de água, né? Vamos voltar lá na fase de água. Aquela fase maldita que o chefe mais difícil do jogo até agora. Que foi o subchefe. Vamos voltar lá para pegar o upgrade da vida. Só tem a fase de lava. Tá. Deixa eu ver. Lago. Lá tem um upgrade de vida e lá também vai ter uma missãozinha para encontrar um item, né? Que é lá naquela parte submersa que tem um corredor de espinhos. Dava para passar por lá desde o começo dessa série. E assim que os chefes daqui voltam, cara. Ah, tá bom. Ai, caramba. Eu falei. Tem que fazer isso com cuidado. Tem que fazer isso com cuidado. Não tem que fazer isso com cuidado. desce né então não adianta e se bem que eu não tenho energia então e aí tem que fazer o 10 virar lança para você escapar da explosãozinho e aí e aí e aí E aí é quase que eu morro cara nessa brincadeira pegou dois mesmo agora morre né tanto faz agora não tem diálogo nem nada o chefe só morre de novo Me responde uma coisa pessoal Eu mato esses chefes quando eles retornam E eu não reformei os Biometals E eu consigo fazer um ranking Esse ranking vai melhorar o Biometal? Ou é que... No caso a gente só tem que fazer os rankings Matando o chefe de novo Para ganhar os bonequinhos deles É só pelos bonequinhos né Vai ficar só a primeira vitória que vai contar Para dar energia para o Biometal Quase que eu morri Quase que eu morri Agora dá para a gente quebrar esse bloco aqui Peraí, está aqui a segunda tela Como é que eu faço Até hoje eu não sei pessoal Como é que eu faço para selecionar Como é que eu faço para selecionar o caminho que os tiros vão fazer Eu clico ali na tela e não acontece nada Mas vamos deixar Vamos deixar isso para Para quando a gente for jogar com esse modelo Eu quero colocar um tiro indo para cima e eu estou indo para frente Quando eu estiver com esse modelo Vai ser da hora Eu quero ficar atirando em duas direções Só com o modelo F que dá para fazer isso Fora que os tiros são mais fortes Ele ganha mais fortes do que o tiro normal Tem que quebrar? Tem que quebrar Não pegou? Tem quebrar Tem quebrar Não tem como, não tem como, para pegar tem que juntar os modelos. Aí, realmente no modelo L não dá para pegar tudo, não dá para pegar, só para ficar olhando essa aurora boreal já vale a pena voltar aqui. Já sei para onde eu vou, já sei para onde eu vou, vamos lá na cidade, eu não estou conseguindo pular alto por causa dos esporos venenosos da borboleta ali. Eu quero que vocês me digam onde está a pessoa, onde está a pessoa lá na cidade que passa para a gente a missão de pegar o Shotzerazer, se é que dá para fazer agora, às vezes pode não dar. Vocês falaram que tinha um personagem lá, quer dizer, Shotzerazer não, vocês falaram que tinha alguém na cidade que passava uma missão que me dava o choque buffer desse jogo aqui. Se algum de vocês souber, é uma das pessoas que a gente salvou na fase do vídeo anterior. Opa, não é aqui não, floresta, 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 a passagem da montanha vai para outro lugar. Ah não, aqui a gente vai pegar o caminho de cima, mas o caminho de cima a gente não passou nenhuma vez por ele. Muito bem. Esse dinossauro até combina com a fase do laboratório, mas aquele não combina não. Aqui tem a menininha que você pode trocar de cor, só que ela vai pedir a missão de recuperar a bolsa dela primeiro e eu não lembro onde está. A impressão minha é que essa menina está usando a roupa da Roe, só que amarela. Ah lembrei, 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 já lembrei onde está o item que ela pediu para a gente recuperar, está lá na montanha mesmo, tem que encher o tanque, tá beleza. E aí, a gente vai, não tem que pegar o teleporte aqui né, a gente vai precisar dessa armadura aqui para pegar o... Ih rapaz, onde tem o teleporte mais próximo? Ah, a gente vai sair na entrada aqui, tem um local aqui para farmar vida, cadê a sala de farmar vida? Aqui. Só que você tem que sair da cidade e entrar de novo, o que não demora muito. Dá para farmar 9 vidas aqui, tranquilo. Cara, essa sala não faz o menor sentido. Quem que viveria nesse lugar aqui, cara? E por que teria uma passagem que só dá para passar abaixado, velho? Aqui é a passagem da montanha ou a floresta? Bem, é aqui mesmo que temos que ir. Rapaz, eu queria muito saber como se a menina conseguiu perder a bolsa dela aqui, cara. Não é aqui? Ih rapaz, onde é o lugar que ela perdeu a bolsa? Não era aqui em cima? Ih, ferrou. Eu imagino que ela tivesse perdido nesse local aí. Hum, agora eu não consigo nem imaginar onde foi que ela perdeu. Tem algumas missões que eu realmente não lembro como resolver, cara. Rapaz, estava aqui sim. E agora? Eu vou salvar aqui. Aí no próximo vídeo eu tenho que me lembrar onde... Vamos só passar por aqui rapidão, para carregar a próxima cidade. É, nenhum item aqui. Ele deveria estar no item B aqui, ó. Não era ali em cima que estava a bolsa que a menina disse que perdeu? Ou nós temos que acionar a missão? Button, Action Mode. Ah, tem que acionar a missãozinha? Ah, acho que foi esse o problema então. Encontre o Pulse. É, o item não vai aparecer se você não acionar a missão. O que é um erro de quem programou esse jogo? Se eu aceitasse a missão, o item já devia aparecer. Vocês já estão tendo um gostinho aqui do... Ae! Vocês estão tendo um gostinho aqui do modo H que a gente vai jogar futuramente. A gente tem que entregar aqui mesmo? Não, tem que entregar para a menina então. Beleza. Eu me distraio olhando aqui para o lado e segurando o botão para frente, cara. Voltou aquela energia? Voltou. Se precisar encher o tanque de novo é um ótimo lugar para farmar também. Ah, não acredito. Sério? Sério, Capcom? Eu não me lembrava, cara. Vou ter que entregar a missão para poder vir falar com a menina depois. Ainda assim é o melhor Mega Man, mas tem que ter seus defeitos, né? Finalmente. Soltar essa aqui. Eu quero trocar a cor da eu, caramba. Antes da gente ir para o próximo vídeo. Bem, agora vocês já sabem, né? Teve muita gente que me perguntou como é que faz para trocar a cor da eu. Vem aqui, fala com a menina, faz a missão para ela. Só conversa com ela, com o modelo humano. Ah, a guria trocou de roupa. Ela trocou a cor. Ahn. É para demonstrar que ela... E aí? Tá, eu vou ter que sair e voltar. E aí, cara? Como é que a gente aciona? Ai ai. O que é que eu tenho que fazer, cara? É para essa menina... Para essa menina topar. Trocar a cor aqui. Pronto. Sai para outro cenário. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos, vamos voltar. Tá bom. O jogo não... O jogo não... O jogo não... O jogo não está deixando. O jogo não está deixando liberar lá Tem que fazer mais alguma missão Sair do cenário e voltar, não faço nem ideia Próximo vídeo, antes da gente começar A aventura, a gente vai tentar Lá falar com a menina de novo, eu vou salvar aqui agora Fazer deixar registrado, né Uma hora Ah, estou salvando tudo aqui Muito bem Eu fiquei uns vídeos sem salvar, né Muito bem Então é isso aí, povão Valeu que a culpa foi até aqui, não se esqueça de passar na minha fanpage De desenhos do Cat Unique, que está aí na descrição E curte os cards com outros gameplays do canal Que já estão aí na tela Valeu, povão Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau